Fala galera, estamos de volta com novas notícias do Flusão, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo o que acontece no Tricolor das Laranjeiras. Galera, a última conversa que o Mário Bittencourt teve com o jogador Thiago Silva, o monstro, cria de xerém. Segundo a própria entrevista do Mário, Thiago Silva teria dito que jogaria mais um ano no Chelsea e depois conversaria com o Mário. O Mário disse que hoje ele pode dizer que neste momento não existe conversa para o retorno e um contrato agora com Thiago Silva. Mas não existe absolutamente nada, afirma categoricamente o mandatário Tribolor. Mas depois ele complementou dizendo que pode sim encaminhar de forma formal, com formalidade, uma proposta para o Thiago Silva para que ele rompa o vínculo com o Chelsea e possa aí sim estar fechando com o Fluminense. E ele fez questão de dizer na entrevista que ele vai convidar sim o Thiago Silva e se ele quiser romper lá com o Chelsea, o Fluminense estará de braços abertos para receber o monstro de volta aqui nas Laranjeiras. E aí, Tricolor, o que você acha? Deixa a sua opinião aqui nos comentários do canal. Sou o Tricolor, o seu canal sobre o Fluminense no YouTube? Tricolor? 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 Tricolor?